Esses caras da gente Conheço ele porque ele é super legal E dessa vez no hospital o povo vai ter respeito Nunca mais no hospital ele direita doutor O povo que precisou foi a maior decepção Fata remédio, fata água e seringue Como é que se rota aí nessa dupla de enrolão Só tem um prédio com nome de hospital Mas se você passa mal, não tem médico nem plantão Fata remédio, fata água e seringue Como é que se rota aí nessa dupla de enrolão Se a Lula tiver a felicidade De vital ser seu futuro prefeito Conheço ele porque ele é super legal E dessa vez no hospital o povo vai ter respeito Conheço ele porque ele é super legal E dessa vez no hospital o povo vai ter respeito E dessa vez no hospital o povo vai ter respeito E dessa vez no hospital o povo vai ter respeito